Chega aí, chega aí, eu sou louco. 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 Chega aí, eu sou louco. Chega aí, eu sou louco. Não dá-lhe, não dá-lhe, não dá-lhe, não dá-lhe. Não dá-lhe, não dá-lhe, não dá-lhe, não dá-lhe. Não dá-lhe, não dá-lhe. Não dá-lhe, não dá-lhe, não dá-lhe. Não dá-lhe, não dá-lhe, não dá-lhe agora o teu carinho. Não dá-lhe, não dá-lhe. 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 Não dá-lhe. Não dá-lhe, 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 não dá-lhe.